E, pessoal, a Polícia Civil já tem um suspeito de ter esfaqueado pai e filha dentro de casa na Zona Sul de São Paulo. A gente acompanhou esse caso no SBT News de ontem, trouxe em primeira mão aqui para vocês. Agora, o Ayrton Salles Jr. chega com as atualizações dessa história. O que você levantou para a gente, Salles? Boa noite. Oi, casa. Boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no SBT News. Casa, essa apuração foi feita pelo nosso produtor, o Robson Serântula. Segundo ele, a delegada responsável por essas investigações afirmou que o suspeito de ter cometido esse crime é um homem de aproximadamente 39 anos que teve um relacionamento rápido com uma das filhas do idoso que foi morto a facadas. Esse rapaz teria feito isso por ciúme, já que estava desconfiado que a mulher teria voltado a se relacionar com o ex-marido com quem ela foi casada durante 20 anos. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito teria ido até a casa à procura da mulher e, como não a encontrou, decidiu então atacar o idoso que acabou morrendo ali nesse local. Nesse momento, uma outra filha da vítima chegou e surpreendeu o criminoso e também acabou sendo gravemente ferida com golpes de faca. Inclusive, ela continua internada e, de acordo com o último boletim médico, o estado de saúde dela é considerado grave, exatamente por conta desses ferimentos. O suspeito segue foragido. Para a gente relembrar um pouco os detalhes desse crime, de tudo o que aconteceu nas últimas horas, a polícia disse que foi acionada para atender uma ocorrência na Zona Sul de São Paulo e, assim que as equipes chegaram ao local, encontraram os dois feridos dentro de casa. Os celulares das vítimas foram apreendidos para, claro, ajudar nessas investigações. Nada foi levado de dentro da casa. O José Edivado Alves dos Anjos, de 77 anos, como eu adiantei, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A filha dele, a Alessandra Alves dos Anjos, de 36 anos, foi socorrida e permanece internada. Até então, as circunstâncias desse crime eram um mistério para a polícia que, no decorrer das horas, já tem agora um suspeito. Inclusive, um dos parentes do idoso, que acabou morrendo, conversou com a nossa equipe sobre tudo o que aconteceu horas depois. Vamos ouvir. Deu 30 facadas nela e fugiu. Ele não roubou absolutamente nada. Ele pegou o celular, conseguiu fazer uma chamada de vídeo num grupo familiar com as irmãs pedindo socorro. Toda ensanguentada, pedindo socorro, que tinha sido esfaqueado. Ela conseguiu ligar para a polícia e, em cerca de três minutos, a viatura já estava lá, porque estava bem próximo do local. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.